O Senhor ama o Seu povo de verdade O Senhor ama o Seu povo de verdade Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o Seu louvor na Assembleia dos Fieis Alegre-se Israel em quem o fez Esse ao se rejubile no Seu Rei O Senhor ama o Seu povo de verdade Com danças glorifiquem o Seu nome Toquem arpa e tambor em Sua honra Porque de fato o Senhor ama o Seu povo E coroa com vitória os Seus humildes O Senhor ama o Seu povo de verdade Exultem os fiéis por Sua glória E cantando se levantem de Seus leitos Com louvores do Senhor em Sua boca Eis a glória para todos os Seus santos O Senhor ama o Seu povo de verdade 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 Obrigado.